Mais de 40 bairros das zonas norte e leste de Manaus vão ficar sem água amanhã. Segundo a Manaus Ambiental, serão realizados serviços de manutenção na estação Ponta das Lages. Os trabalhos serão início às 6 da manhã, com previsão de término às 2 da tarde. O reestabelecimento da distribuição de água nos bairros ocorrerá em até 24 horas, após a parada programada, de acordo com a concessionária. Mais informações pelo telefone 0800 092 0195. E olha, o sarampo preocupa que no Amazonas mais de 70% dos casos suspeitos da doença aqui no Estado são em crianças com menos de 5 anos. E os pacientes alérgicos à proteína do ovo só podem tomar a vacina com acompanhamento médico. A doença transmitida por vírus é altamente contagiosa. Passa de uma pessoa a outra por meio da tosse, espirro e até da respiração. Desde a confirmação de 4 casos de sarampo aqui na capital e a suspeita de outros 53, Manaus está em alerta. Pessoas de 6 meses até 49 anos correm o risco de uma contaminação. Por isso, precisam tomar as duas doses da vacina tríplice viral. A criança toma a primeira dose aos 12 meses e a segunda dose aos 15 meses. Os adolescentes e adultos jovens tomam duas doses com intervalo de 30 dias até os 29 anos. Acima dos 29 anos, apenas uma dose já é suficiente para que ocorra a imunização e efetivamente a proteção. Há pelo menos 18 anos, o Amazonas não registrava casos de sarampo. A suspeita é de que a doença voltou com a migração de venezuelanos para Boa Vista, onde 40 casos foram confirmados e duas crianças venezuelanas morreram. Segundo a Fundação de Vigilância Sanitária, aqui no Amazonas, 76% das pessoas com suspeita de sarampo são crianças com menos de 5 anos, o que tem preocupado os pais quanto ao tratamento e a identificação dos sintomas. É aquela que apresenta febre, o exantema, seguido ou não de alguns sinais e sintomas, como tosse, coriza e conjuntivite. As dúvidas ainda assustam. As duas doses da vacina, que geralmente são aplicadas em um intervalo de 30 a 90 dias, são suficientes para garantir imunização a vida toda. Outra dúvida frequente é sobre os pacientes alérgicos à proteína do ovo, que é utilizada na composição da tríplice viral. Segundo os especialistas, quem tiver essa restrição pode sim tomar a vacina, desde que ela seja aplicada por um médico. A procura pela vacina tem sido cada vez maior nos postos de saúde. Muitas vezes, a grande demanda acaba deixando o estoque vazio. Com isso, a população tem duas opções, procurar outra unidade ou aguardar o abastecimento. Foi o caso do seu Maquias, que passou amanhã com a família tentando tomar a vacina. Eu estou rodando Manaus, né? A gente veio de Santo Teovino, está ali uma, duas, três, quatro, cinco, mutirão dentro do carro comigo. E Manaus está faltando a vacina para o sarampo. Ele só conseguiu garantir a imunização nesta UBS na zona oeste da capital. Já esta dona de casa trouxe a filha de quatro anos para tomar a vacina. Para prevenir também, né? Agora eu vim aqui ver se ela poderia tomar, mas está tudo ok, tudo em dia, ela não vai tomar mais. O abastecimento da tríplice viral é feito diariamente em todos os postos de saúde da capital e do interior também. Por isso, a recomendação em caso dos sintomas da doença é procurar a UBS mais próxima. Olha, por conta desse problema, algumas unidades de saúde aqui da capital já estendem o horário de atendimento para a aplicação da vacina contra o sarampo. Márcio Azevedo fala ao vivo de uma dessas UBS. Márcio, para quem trabalha até mais tarde, como a gente, dá até para tomar a vacina depois do expediente, não é mesmo? Boa noite para você. Tem sim, Mariana. Boa noite para você. Olha, é muito simples. Basta procurar uma das dez unidades básicas de saúde que trabalham com o horário estendido. Mas como encontrar essa unidade básica de saúde? É isso que a Isabel Hernandes, chefe de imunização da Prefeitura, vai explicar para você. Isabel, boa noite. Como é que a pessoa pode saber qual é aquela UBS próximo da casa dela, se ela está com esse horário estendido ou não? Estamos no site da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde com o endereço dessas unidades. Ele pode procurar lá que ele vai ter as dez unidades. São três na Zona Norte, duas na Zona Sul, três na Zona Leste e duas na Zona Oeste. Funcionando até que horas? Elas funcionam até as vinte e uma horas de segunda a sexta e de sábado, das oito ao meio-dia. Ou seja, não tem desculpa para não se imunizar. Não. Inclusive, nesse período agora, nós colocamos também aos domingos, que é a doutor José Raiol, lá perto da Arena da Amazônia. Ou seja, então, quem mora naquela área, ou mesmo quem não mora, quiser buscar no domingo, pode ir lá. Pode. Domingo é das oito ao meio-dia também ir lá. Olha só, Mariana. Inclusive, olha aqui, nessa unidade básica de saúde onde estamos, na Zona Leste, olha a fila de pessoas que estão aqui aguardando para se vacinar. Inclusive, já tem gente vacinando. Olha, aqui, Daniel, vamos mostrar aqui a sala de vacinação. Temos gente aqui, nesse momento, sendo preparado para a vacinação. As vacinas todas estão ali prontas. Aqui a atendente vem. O importante, a pessoa tem que vir apenas com o RG e a criança com a certidão de nascimento. Agora, Mariana, um dado que é importante. Hoje a gente teve os dados mais atualizados da doença aqui em Manaus. Esses dados foram passados pela sala de situação e são 103 casos notificados, 4 confirmados e 98 investigação. Agora, a grande preocupação são com as crianças de 0 a 4 anos. 69% dos casos notificados são dessa faixa de estar. Então, pai e mãe, corre para o posto de vacinação para trazer seu filho para vacinar contra o sarampo. Eu volto com você. Muito obrigada, Márcio Azevedo, ao vivo, dando as informações sobre o sarampo para a gente. O Jornal em Tempo termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho